...atuar com a iniciativa que claramente ofende os interesses do povo brasileiro. Nós gostaríamos de estar discutindo aqui medidas que animassem a economia, que discutissem essa carga tributária que penaliza enormemente o setor produtivo, que recai nos bens de consumo, quando nós deveríamos ter um sistema simplificado e progressivo. E, portanto, nós entendemos que esse é o debate que interessa ao país e não um debate que, negando um regime que certamente foi negociado aqui nesse Parlamento dessa forma para fortalecer a Petrobras, ele não serve para alienar essas reservas que são um grande patrimônio desse país. Por isso, nesse sentido, nós vamos permanecer em obstrução.